Seis horas e dezoito minutos de volta com o Manhã no ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E desde a popularização do e-commerce, não é raro a gente encontrar uma pessoa que prefira comprar pela internet. Você mesmo já deve ter feito isso várias vezes. Assinatura de telefone, TV a cabo, é algo comum, né? Quem opta pela compra online geralmente está em busca de produtos exclusivos e com preço abaixo do que é praticado no mercado. Aqui em Manaus, duas startups usaram a ideia para embasar seus modelos de negócios e estão inovando. O amor do casal se estendeu para os negócios. Já de Sonho e Érica, conheceram o modelo de serviço em outro estado. Fizeram o projeto e perceberam uma abertura no mercado pet. Em uma pesquisa de mercado, nós vimos que a área pet está crescendo bastante hoje em dia. E nisso, nós vimos que aqui no Amazonas não tinha esse tipo de serviço. E aí trouxemos para cá e a resposta da nossa pesquisa feita para os clientes foi bastante favorável. É através do site que o cliente pode escolher o plano. Ração, medicamentos e acessórios podem chegar a domicílio em período semanal ou mensal. Hoje a gente consegue oferecer para os clientes pouco mais de mil produtos. A gente tenta sempre trazer comodidade para o cliente oferecendo um custo-benefício no qual ele não vai gastar mais do que ele já gaste hoje, comprando a ração dele e indo até o pet shop, onde ele possa adquirir o produto dele sem gastar mais e tendo a comodidade, praticidade e economia adquirindo com assinatura. Deu tão certo que agora tem até fila de espera para ser assinante. Quando a gente iniciou o projeto, a gente fez uma pesquisa de mercado, no qual a gente conseguiu atingir uma lista de espera com mais de 300 clientes. A gente iniciou o sistema há quase um mês, já teve alguns assinantes e a gente agora está tentando se planejar para poder atender esses 300 clientes que estão na espera, a fim de tentar atender a todos para melhor oferecer o serviço no ramo pet. Uma ideia genuinamente paraense. Diego é de Belém do Pará e foi o Açaí que veio dar sustento no novo modelo de negócio. O casal trabalhava como corretores de imóveis. Foi quando surgiu a pequena Betina. Tiveram que aumentar a renda. A gente hoje está empreendendo com o Açaí. É um clube de assinatura com entrega programada a domicílio. Então, para facilitar o processo das pessoas consumir, como é um produto de bastante recorrência, a gente criou um clube de assinatura, onde as pessoas podem assinar e receber em casa com toda a praticidade e com toda a tranquilidade. Através do serviço online, o consumidor pode optar por planos segmentados. E claro, o acompanhamento é farinha do arini ou de tapioca. A gente percebeu, pesquisando o mercado, que existem públicos diferentes que consomem o Açaí. Então, a gente fez um plano fitness para aquelas pessoas que malham na academia e que precisam de um Açaí no pré-treino e no pós-treino para recuperar as energias. Então, a gente fez um plano fitness. E a gente percebeu também que existem famílias, pai e mãe, que gostam de dar Açaí para os seus filhos, o Açaí tradicional, porque é muito saudável. Então, a gente fez um plano família, que tem uma quantidade maior de litros. E também a gente fez um plano babu, que é o plano onde uma pessoa mora sozinha, um casal, e consome uma vez por mês, no mínimo. E aí, então, a gente segmentou dessa forma. Comodidade e praticidade são os dois fatores que essas empresas têm em comum. E, ó, a gente veio até aqui com o André, que ele é coach e vai falar para a gente se elas estão indo pelo caminho certo. Perfeito, Juliana. Com certeza, né? A praticidade e a comunidade sempre é algo que vende, né? Todos nós, como consumidores, sempre, de alguma forma, dentro do nosso dia, nós estamos consumindo ou comodidade ou praticidade, né? A gente tem vários exemplos aí. A própria sistema de aluguel de filmes, como mudou hoje, você num clique, né? Você tem acesso a vários filmes. Isso te trouxe mais comodidade e praticidade para a sua vida. Então, esses dois modelos de negócio, né? Eles têm essa vantagem, né? Para quem está consumindo sempre, né? Você ter a oportunidade, não ter que se preocupar todo mês, chegando lá na sua casa, né? Algo que você já consome todo mês, isso é uma grande comodidade para o cliente. Segundo o consultor, ainda é preciso estar atento às métricas. Uma métrica importantíssima você observar dentro do seu negócio é uma coisa chamada rentabilidade, né? Rentabilidade é o quanto sobra, depois do quanto eu ganho, eu retiro os meus custos, o quanto que sobra, né? Por quê? Se uma empresa não é rentável, ela não vai conseguir, ao passar do tempo, se renovar, fazer investimentos, lançar novos produtos, adicionar novas tecnologias. Por quê? Porque ela não vem obtendo lucro para que dê força para que ela faça isso. Tirando os custos, o quanto você ganhou, quanto é que sobra, né? Então, essa é uma meta que você tem que estar sempre atento dentro de um negócio. Agora que as empresas já possuem seu produto definido e acreditam no potencial do trabalho, vem a parte mais importante, vender. Eu falo que construir produto é muito fácil. Agora, partir para a venda, fazer que mais pessoas saibam disso, que aí entra o marketing, que entra a publicidade, aí que começa o jogo, né? Você começar a propagar cada vez mais, convencer as pessoas para atrair para dentro da tua plataforma para que ela possa consumir o teu produto. Interessante, né? A tecnologia sendo utilizada para facilitar a nossa vida e não é apenas nesse tipo de serviço. A rotina de atendimento no INSS, por exemplo, não é uma das mais fáceis. Além do tempo gasto, é quase sempre necessário investir algum dinheiro, seja no transporte ou até mesmo na alimentação. Só que agora a Previdência Social criou um atendimento online, onde é possível realizar diversos serviços de modo muito mais rápido e barato. O acesso é rápido e o segurado leva apenas alguns minutos para dar entrada nos pedidos de revisão e de recursos. O resultado é acompanhado pela internet sem necessidade de ir até uma agência do INSS. Antes, a pessoa teria que agendar pelo telefone 135 ou por outros meios de agendamento disponíveis. E após isso, era definido a data e o horário em que ela teria que comparecer a alguma agência da Previdência Social, que, por critério, era definida a mais próxima da casa dela. Só no mês de abril, aqui na capital, o INSS recebeu mais de mil requerimentos entre pedidos de recurso, de revisão e cópias de processos. São atendimentos que levam, em média, 20 minutos para serem feitos nas agências. Com a mudança e sem a necessidade de ir aos postos do INSS, o Instituto quer economizar cerca de 350 horas de trabalho que podem ser direcionadas para outros tipos de atendimentos. A novidade faz parte de uma série de mudanças para ampliar a oferta de serviços pela internet. Além do site, o segurado ainda pode dar entrada nos processos através do aplicativo Meu INSS ou ainda pelo número 135. Agora, com essa nova modalidade, esse novo fluxo, vão poder ter a solicitação respondida, inclusive com a possibilidade de nem ter que se deslocar mais às agências. E você já foi alvo de alguma cobrança indevida na conta telefônica? O problema não é tão incomum e, por isso, um projeto de lei que está prestes a ser aprovado quer impedir que as empresas de telefonia cobrem por serviços não solicitados pelo consumidor. Nos primeiros cinco meses de 2019, foram mais de 800 denúncias feitas no Procon contra as empresas de telefonia no Amazonas. Entre as principais reclamações dos consumidores estão as cobranças indevidas. Então, as cobranças abusivas elas variam de um valor sendo cobrado maior ou valores sendo cobrados por serviços não contratados. Por causa disso, um projeto de lei foi apresentado na Assembleia Legislativa que proíbe as empresas de telecomunicações incluírem taxas adicionais na fatura sem autorização do cliente. Esse projeto já foi aprovado na Assembleia Legislativa e agora vai passar pela sanção do governador. Ela só deve entrar em vigor depois de 90 dias da sua publicação, que é o tempo em que as empresas têm para se adequarem a esse novo projeto. As empresas podem ser autuadas por essas cobranças e podem pagar multas dependendo de cada situação. Mesmo com um novo projeto de lei, a indicação é que o consumidor continue fazendo denúncias. Traga ou mostre a fatura que está sendo cobrada maior, o contrato de prestação de serviço, que assim nós vamos configurar que ela não contratou aquele serviço, mas vem sendo cobrado. E olha só, o Código de Defesa do Consumidor já prevê multas e penalidades em caso de cobrança indevida. Por isso, você deve sim fazer a denúncia ainda que o projeto ainda não tenha sido aprovado e sancionado. O telefone para você fazer denúncia é o 0800-092-1512 ou também pelas redes sociais do PROCON. Vale lembrar que a cobrança indevida, a devolução do dinheiro pago tem que ser em dobro, por qualquer que seja o órgão que fez a cobrança. E a Justiça do Amazonas condenou uma empresa do transporte coletivo a indenizar em R$ 30 mil um passageiro vítima de um acidente na rodovia Manoel Urbano que interliga Manaus ao município de Iranduba. A vítima fraturou um dos tornozelos após um motorista do ônibus que, segundo relatos, trafegava em velocidade acima do permitido, perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira. A decisão mantém a sentença do primeiro grau que já havia condenado a empresa a indenizar a vítima. A desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura que atuou como relatora no recurso da empresa em seguida em segunda instância apontou durante seu voto que o laudo apresentado no processo mostra-se robusto e suficiente para demonstrar que o transporte coletivo da apelante provocou o acidente causador da lesão do apelado. Traduzindo assim, prova do dano e do nexo causal. E o Fundo de Promoção Social realiza cadastramento para o programa Crédito Solidário que auxilia no acesso ao crédito e a micro e pequenas empresas, micro e pequenos empreendedores amazonenses. Quem vai trazer os detalhes desse assunto para a gente agora vivo é ela que está de volta, Tamires Clare. Muito bom dia para você. Tamires, conta para a gente como é que faz o cadastro e quais são os requisitos. Oi Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, esse cadastro é feito pessoalmente lá no Centro de Convivência da Família da Cidade Nova Padre Pedro Vignola a partir das 9 horas da manhã de hoje até as 4 horas e você tem a possibilidade de fazer tanto hoje quanto amanhã porque tem uma programação extensa ao longo desse tempo das 9 da manhã até as 4 da tarde para que você faça essa solicitação de crédito. você que é micro ou pequeno empreendedor está com o CPF regularizado. É importante dizer isso, o CPF tem que estar regularizado, você não pode ter dívidas, você tem que comprovar tudo isso, então você leva todos os seus documentos, comprova o seu CPF, seu RG, leva também um comprovante lá de tudo que você puder comprovar realmente que você é um bom pagador e aí você vai lá e solicita o crédito que é a partir de R$ 200 até R$ 2 mil. A ideia é justamente fazer com que esses pequenos e micro empreendedores eles tenham um dinheiro a mais ali para circular no caixa. Além disso, além dessa solicitação de crédito, quem for lá no Centro de Convivência da Família lá da Cidade Nova nesse horário vai ter uma série de serviços ao longo desse tempo além de poder tirar a segunda via de documentos como do RG por exemplo, tem também a carteira de trabalho, vai ter inclusive lá postos do Cine Amazonas desculpa, da CETRAB para que você possa também ir em busca de um emprego, vai ter corte de cabelo, manicure, enfim, muita coisa lá além desse crédito mas o crédito realmente é o grande é realmente o serviço mais importante que vai ser oferecido lá ao longo desses dias. Então não esquece de levar seu CPF regularizado já junta todos os documentos hoje e amanhã se você quer dar aí um pontapé a mais se você quiser dar um gás aí para o seu comércio, né Adriane? Com certeza, Tamiris, muito obrigada pelas informações até daqui a pouco. E depois do intervalo a gente traz as informações sobre a manifestação de alunos e professores da UFAM contra o corte de verbas para instituições federais de ensino. A gente traz ainda a prestação de contas dos deputados federais que foi marcada por protestos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri